Fala galera do Peixão News, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e curta o vídeo. Assim você não perderá uma notícia do nosso peixão. E vamos lá! Não é segredo para ninguém que o Santos busca reforços pontuais no mercado da bola. Edu Dracena vem monitorando todas as opções, mas encontra dificuldade para fechar os acordos. O peixão passa por problemas financeiros e, por isso, não ter receita para grandes investimentos. O atacante Luan, ex-atlético Minas Gerais, estava por detalhes de ser anunciado. Contudo, houve uma divergência final nos valores que o atleta iria receber de salário e a transação foi desfeita. Todos davam a contratação como acertada, até Carilli revelou em entrevista que gostaria de contar com ele e o elogiou bastante, algo incomum nesses casos. Em outra ponta, a direção do peixão precisa resolver alguns jogadores que estão com o contrato terminando e é a situação do meio campista Camacho. Em live com os jornalistas do portal, Diário do Peixe, o jogador disse que não foi procurado por ninguém do clube paulista, mas tem o desejo de ficar e está esperando alguém chamá-lo para iniciar as tratativas. Não teve nenhuma conversa, sobre renovação. Vou esperar, vou fazer meu trabalho da melhor maneira possível, vou dar a, vida, para tentar ser campeão no Santos e fazer um grande trabalho para quem sabe, daqui a pouco alguém me chamar para a gente ter essa conversa, que a minha vontade é ficar, revelou o jogador. Camacho é tido como importante para Carilli, que gosta do seu estilo de jogo. Entre os torcedores, o meia ainda divide opiniões. Muitos não querem a sua renovação, outros a enxergam com bons olhos e acreditam que o negócio seria bom para o peixe. Diz aí torcedor do peixão, você renovaria com Camacho. Bom galera do Peixão News esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos do nosso peixão diariamente. Até mais. Tchau.